Bom dia, minhas amadas, minhas amadas, minhas reis, minhas reinas, minha amorzita, eu estou aqui tomando meu ruguito verde, por quê? Todas sabem que eu comecei a ser ginásio. Há muito, muito tempo eu havia parado, por quê? Ir os chiquitos, a casa, tudo depois, não? Então, a hora, eu tomei a decisão de ter a determinação de começar a ser algo e cuidar de mim novamente, porque sempre fui lá a última, já? Para quem está ligando a hora, a classe de hoje vai ser o valor do cliente, já? Vamos falar por que será que você não consegue clientes novos e como conquistar clientes novos, como que há a ser para fidelizar, já? E se você está aí, minha amorzita, e quer falar comigo, eu vou abrir um espaço hoje. Vamos lá, ser uma dinâmica um pouco diferente em esta live de hoje. Se você tem perguntas e dúvidas, eu vou mesclar o assunto aqui em esta live de hoje. Escreve aí, já, Agato pergunta, escreve aí, porque aí eu vou ler os comentários, já? Buenos dias, minhas reínas, quem está ligando, Lisete, Mariela, Mosqueira, Deise, ai, que bonito nome, Deise, me encanta esse nome, me recorda, uma amiga de infância, já? Prof, Ariana, prof, você corta, minha reina, não é minha internet, é a tua, já? Minha internet aqui é a melhor que há, ok? É a tua internet aí, é a tua posição, não é minha transmissão, já, minha reina? Mariana, buenos dias, Arianna, buenos dias, Mayuri, como se chama? Mariuri, Mariuri, já eres minha aluna? Eu tenho uma aluna com esse nome, né? Feliz dia, desde Atlanta, que chique, que chique, buenos dias, vai dizendo onde estás, que país estás, em nome, Virginia Cakes, não se corta, não se corta, não se corta, chicas, eu tô no internet, é muito bom, a internet está aqui atrás, não é como se cortar, já? Deise, te aprecio muito, não sabe quanto, graças, Deise, amém, bendiciones, minha reina, professora, tenho uma pele muito linda, não, não é a pele, minha reina, é o filtro de Instagram, porque hoje eu estou sem maquiagem, e ai, eu tenho vários granitos aqui, assim, mira, é, desde Venezuela, então, como eu fui a ginásio, não tive tempo de regressar, então, se eu pongo um filtro aqui pra ver se melhora um pouquinho, lá, a pele de pêssego, desde Equador, saludos, Verônica, buenos dias, teléfono novo, você me corta, haha, mireina, não é o teléfono, é lá, internet, o teléfono não tem nada a ver com isso, já? É, buenos dias, Mariuri, desde Venezuela, graças por teu espírito alegre, profe, olá, Virginia, desde Tampa, Estados Unidos, já estamos internacionais, já, bem-venida, mireina, se você tem uma pergunta, escreve aí, se enlouquecer, já? Por favor, eu não vou responder nada de receitas, eu quero ajudarte com o negócio, já? Não me vem com pergunta, ai, profe, me quer que se unir, o que hago? Vai ser de novo, vai estar aprendendo a se unir, já, mireina? Então, olá, desde Venezuela, pestosa, olá, mireina, buenos dias, meu amorcito, eu vou começar a classe de hoje, é, hablando de cliente, el valor del cliente, então, mireina, eu não sei, eu quero que escreva aqui, nos, em los comentários, escreva aqui para mim, quem é aqui, que já tem negócio, que já vende, que já vende postre, ou que vende torta, e, a, assim, eu estou empezando, e eu já vendo há muitos anos, e eu já vendo há muitos anos, espero, meu negócio não cresce, eu estou estancada, não sei o que hago, ai, eu desanimei e parei de vender, quero regressar, escreve aí nos comentários, para que eu pueda, aí o daite é melhor, já? Dá-lhe me gusta, coraçãozinho, tap, 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 na pantalla, para que podemos llegar a mais chicas com vocês, para que podam aprender também, já? Se você, mireina, mirei, que está ligando aqui a hora, comparte também esta live aqui, entre os grupos de WhatsApp, para as amigas também. Buenos dias, Ariana, prof, postas e tortas se vendem bem em inverno, pero em verano, afloras, o que você pode ser? Mireina, o que pode ser, é você aprender a ser misrelienos, que misrelienos, né, de brigadeiro brasileiro, super firme, super econômico, sem leite condensado, sem clima de leite, são super ricos, não empalaga, e não aflorra, nem em 45 grados, já? Então, aí, é técnica, ok? Buenos dias, querida Júlia, vale, é se vale, já? Francisca Miranda, olá, quero inscribir no desafio, como hago? Mireina, para quem está ligando a hora, eu vou hablar do desafio, é de sábado, tenho que vender uns postes, quero saber, quero saber, quanto tempo puedo deixar em temperatura ambiente? Mireina, se é com misrelienos, né, então, se você está sendo com misrelienos, e utilizando o almíbar, específico, que eu ensino, dentro do curso, que é para a torta, três leites, se é três leites, né, se é três leites, eu tenho um almíbar, que não malogra, você pode deixar todo o dia, fora de temperatura ambiente, que não se malogra, e misrelienos também, temperatura ambiente, sete dias, não se malogra, olá, profe, quero aprender essas tortas frias, para vender, Mireina, tortas frias, tortitas três leites, chicas, misrelienos e misquecas, você pode ser torta fria, torta decorada, torta de que ser, se profe, é com susrelienos, então se Elisabeth, não é problema, já, só cuida, cuidado com o almíbar, que vai usar o, usar, já, se é tipo, se você vai vender, final de semana, é tipo, slice cake, porção de torta bombom, é, postre no vaso, não é problema, três leites, é o almíbar, não é o relieno, e não se maloga, pestosa, para começar a produzir, por mimisma, Mireina, exato, querem ganar dinheiro, você não vai revender postres, você vai produzir postres, tá, para ter ganâncias, profe, vou começar a ser, o curso grátis, que você vai ditar, para começar, Mireina, bom comentário, dia 10, próximo lunes, vamos empezar, um desafio, esse desafio, eu te vou ensinar, como empezar, um negócio em casa, e te ensinar, a fazer, a ser, mil dólares, em 30 dias, então Mireina, se você não sair do lugar, se você não despega, nesse desafio, eu, eu, eu abandono, eu te vou abandonar, sabe por quê? Porque aí, é o te que não vai executar, ok? Então, se inscreve, te, que hace, quando la venta, la venta em el verano, que se hace, quando la venta em el verano, chicas, quando llegar o verano, eu te ensino, estamos em el inverno, e você não vai tener problemas, mas não se preocupe, dentro del curso, tem todo, vendas para verano, e vendas para o inverno, se oi, el áudio, mas adelantado, que el movimiento de sus lábios, amiga, sale da live, e entra de nuevo, a su internet, vamos ver aqui, chicas, se tiene alguna de ustedes, que quere entrar, em vivo aqui comigo, e conversar, contar, querer uma consultoria, aprovecha, que hoy eu estou, de buen humor, eu estou assim, agraciada, com la bendición de Deus, e eu te voy, a dejar aqui, a tener uma mentoria, aqui comigo, então, se quer, haz click aí, me llama, que eu vou hablar contigo, vai me dizer, donde estás, tu situación, e ver, em que puedo ayudar, ya, então, Mireina, o que eu quero, hablar hoy, prof, los custos, que los custos, prof, se usted, es mi aluna, va a ver las clases, de costo, dentro del curso, se usted, no eres mi aluna, participa, do desafío, para aprender, ya, prof, eu dito, prof, dice, dito, que bueno, pero poco, usted ha sido persistente, con nosotros, para que crezca, nuestros ingressos, ya, vamos ver, aqui, los comentarios, bonito dia, mis, mis dulces, reposteiras, en especial, Juliana, lindo dia, Guti, bienvenida, feliz dia, listo, mis reinas, para quem está, ligando a hora, hoy vamos hablar, qual o valor, del cliente, ok, entonces, si usted, aún no está inscrita, en el desafío, mil dólares, en 30 días, inscrivete, es gratuito, donde, va a ir mi Instagram, hay un, un, un primero, un primero, video, está escrito ahí, inscrive, desafío, y yo te envío, el link de WhatsApp, prof, yo ya estoy, en el grupo de WhatsApp, entonces, no necesita, entrar en más, es solo uno, no necesita, entrar en 10 grupos, de WhatsApp, es un grupo, de WhatsApp, después, usted se cansa, que yo, te molesto demasiado, por WhatsApp, porque usted, entra en todos los grupos, mis, es solo uno, ya, buenos días, Georgina, como estás, como va la salud, como va los pedidos, em pessoas, las luves, en Venezuela, internet, está pegado, va a ser quedado grabado, Mireina, yo estoy también, en el grupo, desde hace meses, felicitaciones, no saiga, Mireina, María Barrios, prof, estoy trabajando, amén, gloria a Dios, sale del trabajo, y va a empreender, por amor de Dios, hola, saludos desde Ecuador, ya, buenos días, bendiciones, saludos, ya, Mireina, mira, escribir aquí, nos comentarios, cuáles son sus dificuldades, para que yo pueda leer, y pueda ayudar, por favor, no me haga preguntas de recetas, porque estoy hablando de negocio, dificultades de negocio, ya, buenos días, mi querida profe adorada, buenos días, Mireina, buenos días, entonces, mis amores, vamos empezar la clase de hoy, la live de hoy, ¿cuál es el valor del cliente? ¿cuál es el valor del cliente? Entonces, prof, nos tiene para el día del padre, mira, ¿cuál es el día del padre? Yo creo que al final del mes, ¿no? ¿de este mes? 22, 26, escribe ahí el día del padre, en todos los países, por favor, ¿dónde es? ¿qué día es el día de los padres? Para que yo también empiece a crear ahí, contenido para el día del padre, porque no sé, en Brasil es en agosto, y yo estoy en Lima, Perú, prof, estoy haciendo tortas, pero como yo quiero, pero no como yo quiero, para hacer las cosas como usted desea, hay que entrenar, practicar, las primeras veces nunca va a salir como usted desea, hay un error, empieza a ser de nuevo, ¿eh preparado los helenos? la gente, ¿eh preparado los helenos? y la gente ha quedado impactada, yo espero que sea impactada de felicidad, yo espero que tus clientes se quedara impactados, con el rico sabor, el tercero domingo de junio, tercero domingo de junio, chicas, la fecha, 19 de marzo en Honduras, ya fue en Honduras, Juana, cuando es ahí el día de los padres, en Venezuela, entrenar y hacer una inversión, exactamente, Mireina, si usted quiere resultados rápidos, tiene que entrar en un curso, tiene que estudiar, mira, cualquier cosa en la vida, nosotros tenemos que aprender, usted ora a Dios, con fe, marca la fe, me dice, Señor, en nombre de Jesús, que el Espíritu Santo me conduza en este momento, para que yo pueda ser un liso perfecho, se tu fé é grande o suficiente, Dios puede hacer este milagro por ti, se tu fé não es grande o suficiente, para ser este liso perfeito, entonces Mireina, entra para el curso, ya, 16 de junio, en Venezuela, me equivoquei, es cumpleaños de mi hijo, 16 de junio, aquí en Paraguay, 16 de junio, entonces chicas, vamos empezar a crear contenido, para el día de los padres, porque hay muchos países, ¿no? día del padre, quien está en Estados Unidos, escribe ahí para mí, quien está en Estados Unidos, cuando es el día del padre, Venezuela, 16 de junio, tercero domingo, ya, gracias profe, por ser tan linda, y dar más de lo que puede, bueno chicas, yo no doy más de lo que puedo, yo doy lo que puedo, y lo que sé, ya, Colombia, 16 de junio, más países chicas, buenos días, soy Ara Celes, desde Venezuela, me encanta como explica, y hace las tortas, me encantaría participar, entra para o desafío, Mirena, buenos días, saludos desde Ecuador, profe, me encanta como usted, entrena, hace mil cosas, sí, Mirena, mujer maravilla, llama mujer maravilla, Argentina, terceiro domingo de junio, mira, praticamente, América Latina, o dia de los padres, es en junio, este mes, dia 16, ya, bueno también, para saber de mi esposo, nem yo sabía, que vergüenza, es porque, yo parei de vender, chicas, mas, eh, yo me preparaba, todos los óleos, y cual, cuando es, ahora, chicas, esta semana, ya tiene que tener, cuatro tortitas, con topper, de feliz día papá, para empezar a publicar, a vender, ya, eh, en Chile, 16 de junio, tengo el curso de otras, después, si no pide ayuda, eh, por mensaje, ya no volveremos a saber de ella, si, Mirena, eh, listo, Ecuador, 16 de junio, ya, entonces, Mirena, vamos, vamos, soy venezuelana, residenciada en Peru, hola, muy bien, Mirena, también, Estados Unidos, es 16 de junio, mira, Argentina, 16 de del padre, gracias por hacer con tus receitas, maravillosas, gracias a ti, entonces, Mirena, vamos empezar, porque, pelo visto, no tengo ninguna de ustedes, con coraje, de hablar conmigo aquí en vivo, no, entonces, vamos aquí empezar la live de hoy, como, mira, si usted, si usted, está, con dificultad de crecer, si usted, no sabe, como conquistar más clientes, se usted, no sabe, acerta o cliente regressar, porque, às vezes, o cliente compra uma vez, e não regressa, e isso, não es, um buen día, ya, isso, não es, a Georgina, vendí sete tortas, isso, e dois salarios, em dois meses, uau, Georgina, vou llamar a Georgina, para dar uma classe, para nosotros, de como vender, em Chile, a Georgina, está dizendo, que, gracias mis, ensinancias, dicas, dicas, vender, está mucho más, conectado, a nuestra mentalidad, y nuestros objetivos, y nuestras metas, ya, porque, no basta solo, usted, tener, un rico producto, dicas, quem sabe vender, y creer, en tu potencial, usted, consigue vender, produtos malos, produtos feios, produtos lo que sea, ya, tudo com una técnica de venda, y mentalidad positiva, usted tiene que estar, totalmente, enfocada, en tu trabajo, ya, prof, o audio está distorcionando, no está, Mereina, no tengo nada, aquí estoy hablando, direto para o teléfono, ya, y ele capta directamente, entonces, debe ser ahí, en tu teléfono, ya, entonces, como, dar valor, al cliente, mira, cuando, usted está em pescair, conversando, o cuando, usted, venia un cliente nuevo, o usted em pesca a ser, publicidad y marketing dentro del negocio, o que que usted hace? usted hace un esfuerzo, mira, un esfuerzo, deste tamaño aquí, desta altura, para, fidelizar este cliente, para conquistar este cliente, entonces, usted, atende bien, usted, usted, posteia todos los días, usted, usted, posta fotos bonitas, usted, ordena tu redes sociales, usted tiene un whatsapp business, usted tiene un catálogo, ya, entonces, pero, después, que usted ya pasó, unos seis meses, un año, o que que usted hace? usted, empieza, a disminuir, disminuir, tus acciones, tus acciones, de cómo fidelizar y mantener este cliente, entonces, cuando el cliente leo la primera vez, tiene un tipo de atención, y después de cierto tiempo, el cliente tiene otro tipo de atención, y otro tipo, y otro tipo de producto, entonces, chicas, mira, cómo fidelizar y cómo dar valor al cliente, ¿no? por espadronizar nuestra atención. Chicas, la atención al cliente es clave en el resultado de nuestro negocio, trabajando desde casa, teniendo nuestra tienda virtual. Quien está llegando hoy, mira las otras clases, que yo ya expliqué en la otra semana, todos los pasos que usted tiene que ejecutar, para usted crecer, tu negocio de reposteria, yo ya expliqué que quien desea trabajar en casa, tiene que tener una estrategia, y hoy, una de las estrategias, es como dar valor al cliente, entonces, Mirena, yo tengo alumnas, de todos los niveles, yo tengo alumnas que financieramente, ya está un poco mejor en la vida, pero necesita trabajar, necesita generar ingreso, y tengo alumnas que están en situación de necesidad, que necesitan generar ingresos, entonces, todos nosotros, yo quiero ganar dinero, y todos ustedes quieren ganar dinero, entonces, ahora, como generar estos ingresos, entonces, Mirena, así como yo, estoy parada aquí, delante de ustedes, entregando todo mi conocimiento, para contribuir con tu crecimiento profesional, así debe ser usted, pero prof, yo no soy profesora, no entendi, como así, como así, como usted que tiene, un negocio de postres, de tortas, usted tiene que dar tu mejor, para tu cliente, y lo que es tu mejor, la atención, un producto rico, un producto bonito, una embalaje diferenciada, tiene que tener una promoción, un pack, una tarjeta de fidelización, el cliente en el mes, vamos suponer que usted solo vende porciones, si en el mes, el cliente comprar 10 porciones contigo, le gana una gratis, si el cliente te indicar, te recomendar para otra persona, y otra persona entrar en contato contigo, usted le gana 10% de descuento, entregar ticas, mira, de todas estas herramientas, a mejor de todas, el cliente entró en contato contigo, por WhatsApp, usted va hacer un audio, usted va hablar, y usted va hablar con él, con una voz de felicidad, con un sentimiento de alegria, que él le gusta a ti, sabe por qué? Porque nosotros somos seres energéticos, somos espirituarios, tenemos esta carne, que es matéria, pero nosotros vibramos, entonces, usted ya sentió cuando estamos enojados, una persona enojada, usted mira para ella, usted sente que ella está estresada, entonces, esto pasa por teléfono, entonces, usted está un día con la energía muy cargada, estresada, enojada, molesta, usted va transmitir esa energía para tu cliente, y con eso, sin perceber y sin querer, porque el cliente es muy importante para ti, ese cliente, usted va, no va se quedar, porque él va sentir, que tuvo una mala vibra, esa persona, esa persona, atende mal, ah, ni voy responder, entonces, muchas veces, es cuando usted envía presupuesto, envía presupuesto, envía presupuesto, y la persona no te contesta, el cliente compra de ti, se vende, vende y nunca regresa, el cliente que usted vende una vez y no regresa, es porque tu postre era malo, no estaba rico, o es porque usted tiene una mala atención, o porque tu producto no vale el precio que usted cobró, entonces, todo, chicas, no existe, yo hago solo esto, si usted quiere tener un negocio exitoso, es un conjunto de cosas, son todo utilizado al mismo tiempo, yo estoy enseñando todos los días, por la mañana, una cosa diferente, pero que usted tiene que aplicar en conjunto, no basta una cosa, es todas las cosas, profe, es mucho, si, mirena, empreender, no es para todos, empreender, es para los elegidos, empreender, tener liberdad, financeira, tener independencia, financeira, tener un negocio, no son para todos, no son para todos, es para quien realmente desea liberdad, pero esta liberdad tiene un costo, esta liberdad tiene un precio, y que precio usted está dispuesta a pagar, para tener el éxito que usted desea en tu negocio, porque cuando usted es empleada, trabaja para alguien, realizando el sueño del otro, usted está dispuesta a pagar un precio altísimo, usted está, cuando está trabajando empleada para alguien, cambiando, cambiando, tu vida, tus horas, tu sangre, tus minutos preciosos e únicos, para realizar o sonho de otro, a cambio de un sueño miserable, y no importa si usted gana 10 mil, porque usted empieza a ser esclava, esclavo de otro, esperando la jubilación, usted decidió entregar los mejores años de tu vida, y ser esclavo, estar encadenado a un empleo, a un empleo, ejecutando muchas veces una función que usted no le gusta, ahora mismo que usted execute una función que te gusta, nunca va a estar remunerada y ganando realmente o valor que usted merece, porque usted merece mucho, nosotros somos hijas de Dios, Dios vive en nosotros, y merecemos todo, que el Señor envió para nosotros en esta vida, no venimos aquí para ser esclavos de nada, y sin realizar nuestro propósito de vida, usted está perdida sin saber cuál es tu propósito, tu propósito es vivir una vida con abundancia, con dinero, pero por las situaciones de la vida, por la dificultad, eres una persona dormida, usted está buscando fuera, hacia fuera, lo que ya está dentro de ti, Dios te envía corazonadas, ideas, y monte las ideas, para usted implementar, para usted poner en práctica, para usted no tener coraje, usted no tener, usted tener miedo, usted derra para mañana, y decide muchas veces, desiste, y cambia, cambia, tus horas preciosas, tus años más preciosos, ¿cuáles son los años más preciosos? De 20 a 50, ese de 20 a 50, son 30 años, los 30 años más preciosos, de cuando tenemos todas las oportunidades, el tiempo, la salud, el cuerpo para ejecutar, para cuando llegar con 50, 60 años, descubrir, que usted seguiu, o camino errado, escribe aquí nos comentarios, usted que tiene 50, que tiene 80, y vá decir para mí, que yo estoy hablando una mentira, lo que yo estoy diciendo es una verdad, por falta de coraje, de miedo, por temor, por temor de no saber, si tu negocio va a frutificar, por temor, no sé si voy a conseguir, por temor, no sé si yo voy a vender, no sé si consigo hacer una torta, no sé si yo consigo comprar una cocina nueva, no sé, entonces, esa inseguridad, que usted tiene, esa incerteza, te derra, en una prisión, atada, atada a una dificultad, atada a una situación financiera, atada a la pobreza, profe, yo quiero salir, yo quiero salir, de la situación, de la cual yo estoy, bota, fuera todo el miedo, tenga coraje, tenga fé, mira, no existe, o usted tiene miedo, o usted tiene fé, porque son opuestos, así como positivo y negativo, fé, es positivo, viene de Dios, es creer, y yo puedo, Dios está en mí, yo tengo un propósito, Dios puso en mi corazón una idea, investiga, analiza, para un momento, para meditar, conecta consigo mismo, y fala, mira, Dios me dio esta idea, y si usted consigue visualizar, cuando cerra los ojos, si esta idea, que Dios te envió, usted consigue cerrar los ojos, y ver usted, ejecutando, y ver usted, vendiendo, y ver usted, dentro de esta pastelería, y ver usted, dentro de este lugar, o vendendo, crescendo, ganando dinero, si usted consigue visualizar, significa que Dios, ya te dio, ahora usted tiene que tomar posse, ahora, como profe, como, porque esto todo, está dentro de mi corazón, no es realidad, parece un sonho, como que yo ejecuto, me ayuda, poniendo en acción, eliminando el miedo, creiendo que usted puede, usted es heres de Dios, usted tiene todo el poder, para cambiar tu vida, usted puede decir, me voy de este país, ahora, y voy a conseguir una vida nueva, en otro lugar, fue así que yo hice, y yo dejé atrás, un sordo, que todos querían ir a la vida, dejé mi casa, dejé todo hacia atrás, para buscar, liberdad, financiera, o que es la libertad, o que es la libertad, o que es la libertad, para mi misma, tener mi negocio, crescer é fácil? não, ô Mireina o caminho da liberdade tem nenhum preço mas eu vou te dizer que esse caminho é um preço que vale, é um preço que com certeza absoluta, se eu tiver que regressar lá atrás e tomar a mesma decisão eu tomaria eu vou contar para que você ó, a Georgina sou hija de Deus e está cumprindo minhas metas, por quê? porque tem coragem tem medo, não sabe o que vai ser não importa Deus pôs em meu coração e eu vou poner em prática e eu vou ser minha melhor porque o possível é o impossível é Deus Mireina há cinco anos atrás eu recordo que muitos anos eu orei eu sempre trabalhei para grandes indústrias para grandes empresas milionárias eu multiplicava eu era gerenta general era executiva de compras de área comercial negociadora compradora de multinacionais participava de convenções de congressos de férias chicas sempre com milionários só pessoas que tinham muito dinheiro minhas compras quando eu ia comprar material de construção porque meu rubro é de material de construção e eu tinha milhões para gerenciar o dinheiro do outro e eu ganava vamos suponer que eu ganava para você compreender 10 mil dólares aqui em Peru 12 mil soles um sordo para uma senhora para uma chica solteira tinha casa própria tinha carro uma vida mas eu tinha que entregar minha sangue buscando um júbilo ou buscando uma jubilação perdona-me que venia com 60 70 anos e lá pressão psicológica que você não pode fazer o que você quer que tem que vender 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 e lá cobrança quantas vezes eu tive que sair porque quando eu comecei a sair entrar num bus igual na lata de atum despertar 13 e meia de la manhã trabalhar em panadarias porque quando eu empecei tica se você não sabe quem está ligando está me ouindo aquilo a primeira vez eu empecei a trabalhar com 3 anos de idade com 8 anos eu já vendia polho frito em lacai com 12 anos eu vendia Avon vendia tudo em lacai com 13 eu já trabalhei em casa de família de ninheira limpando acendo limpeza pesada com 14 minha mamá morreu e o que eu tive que fazer trabalhar de dia e estudiar em la noche com 17 anos eu fui viver viver sola pagar arquiler água luz comida e estudiar com 18 com 18 anos e livros sempre me gostou ler sempre me gostou estudiar eu tuvo todo esse caminho em minha vida com dificuldade e nunca deixei de estudiar então quando um jovem de 18 anos vem dizer para mim não eu tenho que estudiar primeiro para depois trabalhar mentira você primeiro tem que começar a trabalhar para saber o que te gusta você primeiro tem que saber avalorar quanto custa um dólar quanto custa generar um dinheiro para depois descobrir qual é sua profissão para que nem muitas de ustedes vou ser abogado vou ser medicina vou ser enfermeria e não sabe vou ser pasteleria te gusta mesmo pasteleria te gusta reposteria como você sabe se te gusta se você nunca trabalhou como vai ser administração se você não sabe administrar nada se você nunca trabalhou em tua vida em nada como vai te gustar como você sabe que isto é para ti esta sociedade nos enganha esta política nos enganha fingir o que primeiro temos que escorrer o que deseamos e depois hacemos primeiro temos que hacer hasta descobrir igual tu com tu negócio mas regressando de onde eu estava para terminar então vocês chicas eu cresci eu consegui a única oportunidade que Deus me deu era uma como se diz um aventon alguém de minha família e ir viajar para outro departamento e aí eu liguei num dia em la casa e eu mira no próximo mês eu vou viajar para Espírito Santo em litoral e eu puse em minha cabeça mira esta é a oportunidade que Deus está me dando me vou desta cidade pedi permisso eu falei mira me deixa sair daqui me leva contigo não não te vou levar você não tem dinheiro você não tem nada como que você vai viver em uma cidade grande onde vai a viver que vai ser aí você é uma tica 18 anos não tem experiência de vida e eu falei era meu tio eu falei mira em nome de Jesus me leva pelo amor que você tem em minha mamã porque ele é irmã de minha mamã me leva contigo e eu não quero o teu dinheiro eu só quero sair de aqui de onde estou me dá esta oportunidade eu vou buscar me dá uma semana eu vou buscar um local para eu viver eu trabalho sei o que seja e eu hago sei o que seja e ticas e eu fui foi a oportunidade que Deus me deu eu pus minhas bolsas teria três bolsas de roupa bolsas de basura negra não tinha maletim e três carras de livros e assim eu me fui empezar desde zero desde zero em outra cidade que eu não conhecia outro lugar que eu não conhecia sem experiência profissional e sem nada pero com ganas tremendo e acreditando que Deus tem eu até me emociono ticas acreditando que Deus teria um propósito para minha vida eu acreditei fielmente que aquela cidade onde eu nasci aquela cidade quita era campesina não era para mim que o que Deus tem para minha vida era grande eu tinha que salir daquele lugar então vocês chicas o que Deus tem para ti é muito grande mas você tem que creer porque Deus não vai ter essa carne de onde está é você que tem que dar o primeiro passo é você que tem que ver a oportunidade porque muitas vezes Deus tem vinho acoracionada Deus habla contigo te pon em teu coração te habla em teu ouvido e você raciona você raciocina você vai com o racionale então aí você derra de crer em teu coração e quando você derra de crer em teu coração você está derrando de crer em Deus porque Deus abre em teu coração Deus não abre em tua mente Deus abre em teu coração e eu creí eu falei Deus me ai traído está aqui e se Deus me ai traído está esta cidade ele vai abrir uma porta e vou conseguir algo chicas mas eu não me quedei parada esperando Deus me enviar um emprego um lugar na universidade não eu empecei a semi currículo e sali distribuindo não tenho experiência eu fui ai ai escrevi um currículo de internet eu sou Juliana tenho isso sei a ser todas as entrevistas que eu iba ser não sabia ser nada a persona me dizia você sabe trabalhar na computadora se você sabe limpiar se e você pode empezar a trabalhar quando a hora nunca escorri nada sempre estava dispuesta para o que Deus enviar trabalhei em panadaria de limpeza de piso de carreira de tudo que os tem imaginarem em tua vida e com 26 anos eu entrei em uma cadena de tenda e me tornei me transformei em gerenta general com 26 anos com 26 anos e eu me quedei refa de me refe quando eu empecei a trabalhar eu tenho um senhor que ele era me refe mandava em mim e com seis anos trabalhando em este lugar e eu me tornei la refe de ele me tornei la refe de todos mis amiguitas que não trabalha que fingia e eu sempre cuidei do negócio del outro como se fuera mi negócio aqui está o diferencial aqui está el segredo como que Deus vai multiplicar em tua vida se você está trabalhando para outra persona para você não entrega tu melhor e eu sempre que trabalhei para outras pessoas e eu hacia tudo como se fosse para Deus eu entregava mi melhor pelo honro por Deus que eu cuidava delas tendas como se aquele negócio fora mio eu cuidava delos funcionarios del dinheiro del senhor milhões como se esses milhões fueram meus creendo que um dia Deus iba me preparar para cuidar de mis milhões eu ainda não pego mis milhões mas estou em caminho mas sabe por que porque eu consegui ver as oportunidades que Deus me dava então enquanto você só reclama porque você tem que trabalhar doble porque você tem que fazer o trabalho de outra chica que não trabalha que quer ser donada e tu revert explota e eu não me sentia explotada eu me sentia feliz porque quanto mais trabalho eu teria mais aprendizagem e eu aprendia e quanto mais conhecimento eu teria mas poder eu teria e quanto mais poder você teve mais oportunidades Deus tem via então você quer crescer aproveite as oportunidades e onde estão as oportunidades aí nessa vida de dificuldade aprenda em os momentos difíceis aprenda com tua dificuldade aprenda aprenda o que Deus queira que você aprende porque você só vai evolucionar o seu volo só vai subir de escalão você só vai crescer quando aprender a sair dessa situação que você está e que você bota culpa em Deus Senhor por que está passando isso comigo os clientes não vêm você não faz sua parte você espera cuidado quem espera no Senhor nunca vai conseguir nada cuidado com algumas coisas que você lê na Bíblia por interpretação eu estou esperando no Senhor continua sentado esperando porque Deus não vai ser nada por ti Deus só vai ser alguma coisa por ti a partir do momento que você tem fé a fé sem obras é morta vou traduzir la creencia quando usted crê pero sem acion sem atitude sem poner execución sem executar sem poner em prática es morta não serve para nada para nada entonces como que tu negócio vai crescer se usted está esperando Deus enviar os clientes para ti se usted não dá o melhor de ti entonces Mireina yo sonhava que um dia Deus eu pedia porque mira eu tenía una presión psicológica muy grande y ganaba bien tenía mi casa yo era reconocida profesionalmente y si quiero regresar en brasil no me quedo sin empleo me contratan rapidito mas mi sonho era tener mi propio negocio y hoy Dios está transformando mi vida y permitiendo que yo transforme la vida de ustedes que yo pueda cambiar la vida de ustedes poniendo ahí una semilla y en el corazón de cada una de ustedes diciendo creí en ti porque Dios creí en ti pero usted no creer usted no creí en ti usted cree en Dios y Dios creí en ti y ahí como la cosa camina porque cuando usted cree cuando usted cree usted va porque usted va en la fe va en la fe va en la fe ir, ir, ir en la fe caminar en la fe no es caminar en la escuridad es caminar con Dios es caminar en la certeza absoluta que tu negocio va a prosperar es caminar en la certeza absoluta de que esto aquí fue designado por Dios para tu vida y ahí me reina haga tu mejor y todo que hacer atenda tu cliente con la mayor felicidad con sentimiento de alegría porque esto esto que a otra persona capta y no importa y no importa si esto postre es feo no importa si esto casita es la casita más humilde del barrio no importa el nivel de pobreza que usted está porque agradece porque agradece tenga gratitud donde está en el momento que usted está viviendo gracias señor por este cliente gracias señor por tener mi mano mis ojos por poder estar aquí hablando por tener esta internet y estar oindo esta tica a hablar y abrir mis ojos ¿a cuánto tiempo yo estoy esperando Dios hacer algo en mi vida? pero te digo aquí porque Dios te avisa que no va a hacer nada por ti Dios hace cosas imposibles ah esto es solo para Él no es para ti pero es posible haces tú pero primero ¿qué que usted quiere? quiere ganar ¿eh? quiere ganar en latinca quiere ganar el dinero usted quiere ganar que alguien te regala yo voy a decir una cosa Mireina si usted si alguien aparece oi y te regala 100 mil dólares 100 mil dólares usted se quedaría feliz? no escribe nos comentarios si alguien por milagro divino te regala oi mil dólares usted se quedaría feliz usted quedaría no ahora Mireina yo voy a decir em cinco años usted estaría pobre igualita donde está sabe por qué? porque usted no fue construída para gerenciar 100 mil dólares usted no tiene habilidad y conocimiento lo suficiente para hacer inversiones y multiplicar esta parte entonces no pida a Dios dinero no pida a Dios pide a Dios conocimiento conocimiento es poder quien tiene conocimiento multiplica a pida a Dios para saber gestionar tu negocio pide a Dios como empezar a hacer pequeñas inversiones pide a Dios como cuidar de tu dinero do poco ser fiel al poco y no mucho voy a multiplicar en tu vida pero no usted no es fiel en el poco y yo no estoy diciendo de usted dar el dízimo porque muchas personas creen que ser fiel en el poco es yo sacar mi 10% ganando mínimo miserable sordo que yo tengo y contribuir con la iglesia no es no mínimo en la situación indigna que usted según usted vive porque no es indigna porque usted podría estar mucho peor entonces usted tiene que recordar toda vez que usted se queda triste que usted reclama de tu negocio toda vez que usted reclama tu negocio se queda peor toda vez que usted dice que está difícil mas difícil se quedará porque porque tu palabra no es la palabra de Dios tu palabra sabe por qué Dios vive en ti entonces cuando usted habla la logos palabra cuando usted afirma que mi negocio está difícil mireina la palabra tiene poder y decretado está y se llama libre arbítrio Dios no puede interferir en tu voluntad si usted quiere vivir una situación de escasez usted se queda hablando todos los días está difícil está complicado no estoy vendendo los clientes desapareceron no sé que hacer mireina mira quantas palabras yo acabe de decir negativas porque usted señor en nombre de jesús yo sé que el señor va a enviar escribe de mañana hoy voy atender 10 clientes gracias señor por mis 10 clientes gracias señor por la oportunidad si usted no tiene nada que agradecer agradece el aire que tu respira agradece tu vida porque usted puede morir es una bendición usted está viviendo hoy agradece agradece usted no sabe la importancia de este momento de usted estar aquí en esta tierra pide a Dios orientación para usted cumplir con tu propósito de vida te guiar para o mejor de los caminos entonces profe que tiene a ver esta palabra con este negocio con el negocio milenina venimos para tener vida en abundancia tener un negocio prospero tener dinero profe usted está confundiendo espiritualidad con dinero mira cuidar de mi espiritualidad de mi de mi alma de que va va a ser nos otros no futuro es una cosa pero Dios venido me dio esta oportunidad para que yo haga el mejor con mi vida para que yo cuide de este templo este corpo es templo del Señor Dios vive aquí dentro de mi para de buscar el el mar el cielo el no está el está ahí dentro de ti quere te dar o mejor pero usted está tão distante que no consigue oír o que ele tiene para ti usted solo reclama e quanto más usted reclama reclama más difícil menos se escute a Dios usted pone una barreira a un muro hacia delante de ti usted separa como como me unir com Dios como ser uno com Dios haga em mi Señor tus vontades que no haga mi vontade pero tu voluntad se hace en mi como hacer esto haciendo todo que es amor entonces Mireina a todos si usted ama hacer y ejecutar o na tenda trabajar com reposteria haga com amor haga com determina ha haga com mejor que usted puede hacer porque Dios te va abrir as portas eu tengo certeza absoluta porque Deus ha abrido abierto perdona me me abre palavras erradas mira Mireina eu estava em uma vida que todos queriam pero eu não era feliz e eu pedia Senhor me dá uma oportunidade e eu puse em cabeça e vou muitas de ustedes eu me voy desse país porque estou em crise econômica não suporto mais essa indústria não suporto mais esse jefe que todo mês tem que vender 4 milhões 5 milhões 10 milhões e é pressão psicológica e pressão tenho que despertar de manhã não tenho uma vida até final de semana é atender cliente 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 e eu era solteira não tenía novio não tenía hijos não tenía familia não tenía nada só tenía dinheiro e o empleo que todos queriam isso é vida isso não é vida agradece a família dos hijos as oportunidades que você tem aí e aos pouquitos as coisas vão evolucionando e aí minha reina eu ou um dia Deus me deu oportunidade conosci minha esposa que era peruano que vivia aqui em peru e eu tuve que escorrer qual é que que eu tuve que escorrer dejar tudo para atrás meu empleo de los sonhos e venir para outro país empezar desde zero muitas de ustedes milenina não tenía coraje de hacer eu deixei meu empleo de los sonhos deixei minha casa para atrás deixei mis amigos família vida todo todo para atrás porque me importou mais os planos de deus para minha vida me importou mais que eu via esta oportunidade de câmbio como uma oportunidade 15 anos atrás que eu adorei senhor me saia de aqui eu já não estou mais feliz e eu sei que eu consegui realizar tudo que eu sempre quis então mireina quando é o momento de cambiar quando você sente que isto não é mais para mim quando mireina não tem idade não tem momento é com 70 é com 80 é com 50 é com 30 mas escuta do coração porque é Deus falando contigo se está em teu negócio que não dá certo e está sentindo sai de aqui vai lá fé vai lá fé vai creendo que tudo vai dar certo e eu mireina sali de brasil sali de brasil de carro porque eu tinha um sonho de 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 passar toda américa latina de carro manejando então eu sali de pacífico mira aqui é o mapa do brasil não aqui então mira aqui eu sali de aqui atravessei todo de carro todo 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 hasta llegar peru então eu sali de atlântico do atlântico para llegar pacífico eu manejando e eu sali de carro manejando del atlântico del mar porque eu vivia em brasil del frente al mar e venia virar pacífico atravessei um continente em la fé eu atravessei bolívia atravessei tílio atravessei todo e não me rompeu nada não tuvo um acidente não me faltou um combustible não me caiu na pedra nada são 15 dias manejando dia após dia mas porque depois eu pensei mira eu me fui louca eu me pus me pus 10 mil dólares dentro de um carro me olvidei de cuidar dele aliança não vi que teria que ter uma aliança de repuesto botei todas minhas coisas dentro de mi carro e me fui creendo que o que eu estava indo estava preparado por Deus e estava com uma felicidade mireína como se fosse uma linha ganando chocolate por lá primeira vez e mireína em 15 dias de viagem eu com meu no momento minha esposa oi não passou nada nada sabe por que porque em nenhum minuto passou por minha cabeça que este negócio esta viagem ia dar errado eu simplesmente puse meu coração vou acer porque Deus está comigo e quem quando mireína você está com Deus não há nada contra ti uma porta que Deus abre solo ele teria o poder para cerrar mas como estancar meu próprio negócio como poner arena em meu próprio sonho acendo que os teasse não executando tendo florreira derrando para amanhã tendo medo de empezar preferindo entregar tus anos de trabalho tu vida tu melhor anos para outras empresas e quando você está débil cansada começando a ser enferma o que a empresa te bota e com 50 anos você regressa para o sonho e pensa por que que eu não empecei quando eu tinha 30 por que que eu não tuve coragem de enfrentar meus padres quando eu tinha 18 anos e falar vou estudiar pasteleria porque pasteleria é o que me gusta e não me importa se essa carreira vai me dar como ser reconocida por la sociedad ou ser reconocida por la sociedad tem que tener um papel para que sirve aquele papel e eu também tenho um papel e eu também me formei pero yo eu não escorri administração eu não escorri administrar eu não escorri tener um negócio eu não escorri comandar personas foi la vida que me escorreu eu fui escorrida entendeu eu não escorri depois que eu encontrei o caminho eu abri mira isso aqui esta universidad aqui é la carreira que me vai contribuir para eu me quedar cada dia melhor então se você quer melhorar pero você não se aplica você não se dedica você não acha tu melhor você quer que tus clientes regressam para ti pero o que que você acha para ele como que você trata tus clientes ai que reflexionar prof meu negócio está estancado não sei o que hago tem certeza absoluta que não está sabendo o que está haciendo ou o que que usted no está haciendo porque muitas muitas vezes não é o que está haciendo é o que usted não está haciendo então muitas vezes as ideias que vêm em do coração são muitíssimas como saber qual é a melhor ideia profe como saber que esta ideia não é de minha cabeça e sim de Deus cerra los verifica se usted consigue visualizar tudo que usted deseja se usted conseguir verte executando aquela função atendendo se usted conseguir verte que aquela casa va a tuya se usted conseguir creer que aquele caro que aquele punto de la esquina que aquela pasteleria va a ser tuya quer dizer que vá e como hacer todos os dias se usted tem um sonho de tener um punto em la cae como hacer passe todos os dias ou quando puedas e fala graças senhor por minha pasteleria graças senhor por minha pasteleria ela vai venir mas dia menos dias e não se queda apegado não se queda aí aprenda aprenda agradecer e soltar aprenda o que é la fé la fé é usted tener um sonho e trabajar hasta ele empezar a ter nos primeiros caminos prof eu quero tener mi negócio de postre em casa eu já ensinei chicas quais são os primeiros passos temos desafio o desafio é a hora que vou empezar que é mil dólares em trinta dias eu vou dar todas as estratégias eu vou ensinar uma recetita uma receta ocho sabores mireína usted com uma receta ocho sabores mireína se usted não despega a hora eu vou desiraiar que o segredo não está em la receta é por isso que eu ensino o método crif que que é o método crif é o método de saber gerenciar é um plan de negócio prof mas eu tenho um negócio em casa e tenho 60 anos 70 não importa tu ir dar o que importa é a pergunta o que usted quere só quero generar ingressos extras amém tu voluntar se a etia só vá generar míseros ingressos extras prof eu quero tener um negócio exitoso decreta mi negócio cresce todo dia cresce graças senhor mi negócio evoluciona eu doi me melhor eu hago me melhor assim como usted sai e eu quero arrancar porque estou estancada quero começar com postes e porciones tengo clientes el menu pero no tengo capital para iniciar que puedo hacer mire a pior desculpa es el dinero mire usted no va conseguir dinero para empezar aprenda a entender que quien quiere una cosa quien realmente va conseguir es aquella quien peça sin dinero entonces mire usted va vender solo un tipo de postre con tres tipos de releno con una única base usted no necesita de dinero para empezar usted no necesita de dinero para arrancar usted necesita querer porque usted ya tuvo un inicio usted ya tiene postre va mirar mis otras classes usted ya cuidó de tu ten virtuario usted ya sae la calle as personas saben que usted vende postre como es tu atención porque que os clientes no regressa ya meditó porque que está estancada usted tiene constancia todos los días usted poste todos los días no puedo trabajar todos los días no hay problema decide cual los días va funcionar pero tenga disciplina tenga determinación ah oi no hay postre amanhã na próxima semana agua esta semana no tene esta semana as fotitas son horribles no poste quere que los clientes vengan hasta ti por os mos mira chica mi amor si usted que está reclamando que está estancada no diz más así es una afirmación chica de verdad presta la atención no que yo estoy hablando la palabra tiene poder si usted afirma que tu negocio está estancado va estar estancado entonces chicas usted tiene que cambiar la mentalidad somos seres energéticos chicas de verdad para usted entender una persona entra en línea y va comprar tu producto por línea vamos suponer que ella encontró promociones en línea y ahí tiene una persona yo vamos suponer que una destas tendas online soy yo yo soy una persona positiva soy una persona alegre y postemos cosas siempre digo bon día con gratitud estoy aquí para atenderte o que desea oi hola cliente feliz día cual dos 10 postres usted va a levar oi listo ahí a persona me encuentra ahí te encontra usted es una persona que está triste tu negocio está estancado usted está triste porque no consigue no sabe que hacer está perdida en el camino por energía como se llama por ressonancia por ressonancia a persona va escorrer a mi a mi porque yo estoy emitiendo energía positiva por ressonancia es 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 incomprehensible sabe como es incomprehensible para usted comprender cuando jesus legava em cualquier lugar ele ressonava paz amor as personas solo de mirar para jesus se sanava se curava tão grande era o poder que tenía o rededor dele e usted e eu digo para ti usted pode tener o mismo poder creendo controlando tus pensamentos tenendo fé cambiando la forma de usted hablar cuidando mejor de ti cuidando mejor do templo del señor cuidando mejor de tu salud porque as veces usted está triste cansada mal porque tu salud no está buena y por qué que tu salud no está buena porque tem preocupaciones estresse cansaço tudo porque tudo se resume em falta de dinheiro tudo se resume em falta de dinheiro se eu tuviera dinheiro iba ser diferente cuidado sabe por que porque eu estou crescendo em minha vida financeira graças a deus e negatividade que usted tiene as vezes tristeza o estresse a família o dinheiro não resolve então usted necesita cuidar internamente se alimentar espiritualmente da forma que te gusta la iglesia que te gusta la bíblia que te gusta la religião que te gusta não estou falando de religião apesar de ser cristiana mas usted tiene que cambiar la forma de pensar para crescer tu negócio porque nosotros somos seres de atracción o que é ressonância ressonância é ressonar entonces eu tengo estoy aqui una persona e me mira e no se usted ya legó em algum lugar que usted mira por una persona no usted lega em algum lugar e o ambiente está alegre o ambiente está feliz e este lugar é amor e este lugar ressona coisas positivas entonces cuida te de ti porque usted sim perceber está tão amargada está tão molesta às vezes contigo misma porque usted usted no se ama usted no te gusta no le gusta tu corpo no le gusta tu cara no le gusta tu casa no le gusta tu negocio tu tu família está destrozada tu esposo está complicado e tudo em tu vida está complicado e pior é não tenemos dinheiro e aí que a cosa se complica porque sim dinheiro é puro caos dinheiro es una energia e dinheiro es una consecuencia não vá venir dinheiro sem antes usted cambiar tus atitudes empezar a trabalhar cambiar tu forma de hablar cambiar tu forma de creer e empezar a trabalhar e executar o que está aí em teu coração e a ser o melhor para teu negócio então profe como arrancar meu negócio sem dinheiro quero empezar de novo é sem dinheiro amiga é usted vá tener aí não sei 3 dólares 5 dólares vai comprar um quequito vai comprar umas embalares cambia tua mentalidade cambia tus pensamentos e vou salir ao semáforo e vou ir a vender vou me sentar em uma banqueta com uma mesita porque Deus vai enviar clientes e eu vou vender tudo isso porque eu tenho fé porque eu nasci para vencer e hoje é o dia que eu vou vender todas as tortitas que eu puse o amor porque aqui estou emitindo toda persona que comer empanada vai se quedar feliz porque quando eu transmiti amor e é isso que a pessoa vai sentir mas me pergunta qual é o sentimento que você tem ao momento de executar os postres qual é o sentimento que você tem quando atende dos clientes qual é o sentimento quando alguém te ama para pedir um postre e você tem que é ser um delivery e tem que é sair de casa você quer dar feliz ou você quer dar triste porque as vezes o cliente vire e vai dizer assim ai deus meu cliente quer que eu saia 4 da tarde ai meu Deus não aguento ok ok mireina não te preocupe se não te gusta atender isso ali para ser delivery se você preocupa não com este comentário com o que você está ressonando com a energia que você está sentindo não vai venir mais clientes este é aí que vem dos problemas você atrai você é uma máquina de atració então se você está emitindo negatividade cansaço estresse enfermidade tudo vai atrair vai atrair mais e mais e mais e mais para como como acabar com isso como parar isto em minha vida sensível aqui ó você vai ser comandada por deus ou você vai ser comandada por tu ego porque deus é amor agora existe aí uma coisa nossa mentalidade que ele ama o ego o eu o eu eu não quero aqui não me gusta eu não vou trabalhar com facebook não me gusta postear não vou atender esse cliente esse cliente dizer que o eu o eu deus quer uma coisa e você quer outra e aí você não sabe porque aquelas coisas não funcionam em tua vida então se deus é amor deus vive em ti se amor traduza amor reflita amor câmbia tua mentalidade ai prof é muito difícil que dá com sorriso todo dia diga mira vá no espelho os teres dessa persona ser brava vá no espelho assim ó mira assim passa todo dia assim ó mira é um exercício psicológico é psicológico toda vez que se assim ó trabalha assim ó trabalha se o t não está feliz ace la torta assim ó é impossível mira cientificamente já foi comprovado que mesmo quando o t há-se uma sorisa forçada tus neuronas e tus células cambiam então não necessita não há-se-se não trabalha quando atender um teléfono de um cliente mesmo sem ele saber não é broma atende o teu teléfono assim escreve assim te garantiza que a persona do outro lado te vai sentir uma persona feliz e vai comprar de ti então quando você está de mau humor próprio o que hago? quando estou de mau humor não hables queda tem silêncio conecta com Deus reflita lê uma palavra recorda de uma coisa que se você perder a oi você vai quedar triste quer você quedar feliz todos os dias recorda que há pessoas que não há o que comer que não tem onde dormir que oi você camina há alguém que só queria atender tus pés há alguém que só queria caminar há pessoas que só queria ver há outras que só queria escutar outra que só queria atender uma língua para oir e isto já bastava você pode falar pode ouir pode caminar pode crescer pode empreender pode ser o que você deseja em la face de la terra pero você prefiere reclamar em vez de agradecer então la gratitud é o início de tudo tudo em peça por la gratitud então mireína é muito bonito ouir o que estou dizendo em este momento é lindíssimo eu não quero que você ou eu quero que você ponga em prática eu quero que você executa todas as manhãs e não és para ter um bom relacionamento com Deus e ir para o cielo ou não tener que regressar aqui de novo em la tierra porque eu sei que muitas pessoas estão sofrendo tanto que não vê la hora que Deus leva para não regressar mas mireína haga por ti haga por ti porque usted eres o tempo do Senhor e usted vindo aqui para atender o melhor usted merece pero não espere de tu esposa de tu hijo de lo próximo a única pessoa capaz de cambiar algo em tu vida eres tu misma cambiando tus decisiones rosa para um cliente nunca se pode estar de mau humor sempre com uma sorris a um que esteja morrendo por dentro é la clave para que sempre volva a cliente trato e calidad exatamente mireína me gostou muito do comentário exatamente isso rosa para nós outros que queremos empreender para quem quer crescer para quem quer tener um negócio para quem busca independência financeira para quem busca liberdade a hora que buscar conhecimento e ademais do conhecimento hay que executar recorda que la fé sem obras es morta entonces vamos trabajar ya entonces mireína valora tu cliente valora tu cliente porque se usted no pone valor en tu cliente no mejora tu atención no cuida bien de el usted no va conseguir otros sabe por qué porque es así como que deus te va bendezir multiplicar dinheiro ou clientes en tu vida si usted no cuida de los que tiene entonces vamos cuidar de ellos tratarlos bien ofertar publicar a prof como eu hago tudo isso ya ensinei em outras classes ya entonces deus es el único camino la verdad la vida la fe sin obra es morta ya así es mirena ya entonces vamos poner esto en prática en nuestro negocio ya porque muchas veces levamos todo para el lado espiritual para nosotros alcanzar esta estabilidad espiritual necesitamos poner en prática en nuestro día a día día a día tener éxito en nuestro negocio tener dinero para tener más tranquilidad para crescer para evolucionar ya entonces mirena decretar decretar siempre yo puedo mi negocio es bendecido cada día yo vendo más cada día Dios envía más clientes para mi vida y yo soy feliz con mi vida yo me amo yo soy inteligente yo puedo ejecutar y aprendo rápido yo voy hacer y poner en práctica ya entonces mira muchísimas gracias por el tiempo de ustedes por estar aquí conmigo hoy en esta live maravillosa ponga en práctica todo que usted oí que deus bendiga la semana de ustedes grandemente y nos vemos mañana por la mañana besitos bendiciones doña